A entrevista de Simone Tebet hoje no Jornal Nacional trouxe um assunto importantíssimo da geopolítica do Brasil. O Brasil, nas últimas décadas, infelizmente, se transformou em um dos maiores consumidores de drogas. E, quando nós pensamos no assunto de drogas, nós temos que considerar não apenas o território brasileiro e a nossa grande população, os grandes centros urbanos, a falta de infraestrutura no que diz respeito à segurança, no que diz respeito ao policiamento e, eventualmente, até críticas de maneira injusta às ações policiais, muitas vezes, por parte da própria imprensa. Nós temos algo importante que tem que ser discutido quando o assunto é consumo de drogas, criminalidade. O debate tem que se dar também em relação à geopolítica. Nós temos uma fronteira bastante significativa com países produtores de drogas. É o caso da grande fronteira que o Brasil tem com territórios como a Colômbia, como a Lei da Colômbia, o Paraguai, por onde é traficado muito produto ilícito ao Brasil, bem como também, não é, com a Bolívia. E, ao falar sobre a questão da segurança pública e a respeito da criminalidade, a candidata à presidência do Brasil acabou mencionando a importância da fronteira, os projetos de vigilância da Amazônia, como o Civan, de modo que pensar a questão da segurança pública no Brasil é importante pensar assuntos de geopolíticas como a fronteira e a defesa do território. Respeito à geografia.